Oi! Hoje eu vou mostrar macetes e vou me aprofundar nessa camada tão conhecida, nessa camada de ajuste matiz e saturação. Eu aposto que tem coisa que você não conhece, então fique aí e assista o vídeo até o final que você não vai se arrepender. Vamos lá? Beleza gente, vamos lá. Meu Instagram tá aí na tela caso você queira conhecer um pouco mais do meu trabalho fotográfico, vamos conhecer a fundo, se aprofundar e dar macetes sobre a camada de matiz e saturação. Primeiro, você pode acessar essa camada de três formas diferentes, uma forma destrutiva e duas formas que não são destrutivas. A forma destrutiva que eu não aconselho é você vir aqui em imagem, ajustes e matiz e saturação, ou control U. E o que você fizer aqui vai afetar permanentemente a camada que você tá selecionando, que você não aconselho você fazer por aqui, mas é uma opção. Vou clicar aqui em cancelar. As outras duas formas têm exatamente o mesmo resultado. Ou você clica nesse iconezinho onde diz matiz e saturação, ok? É criada uma camada de matiz e saturação aqui, vou apagar. Ou você clica nessa bolinha aqui e clica em matiz e saturação. É exatamente a mesma coisa, cria uma camada de matiz e saturação aqui. Beleza, eu recomendo porque você pode fazer qualquer alteração e não vai ser destrutivo. Você pode aumentar a saturação e depois tirar completamente a saturação e fazer isso quantas vezes você quiser e apagar a camada, que nada permanente é feito. Nenhum estrago é feito. Vamos entender o que é matiz e o que é saturação e também o que é luminosidade, que são os três slides principais desse recurso aqui. A matiz é a cor em si. Então azul é uma matiz, vermelho é uma matiz. Quando você muda a matiz, por exemplo, vou clicar aqui e aumentar com um tecladinho. Você muda a cor, literalmente a cor da foto inteira. Nada está ficando do jeito que é para ser, a não ser os brancos absolutos e os pretos absolutos, que aí é uma questão de luminosidade. Então quando você usa a matiz, você muda a cor das coisas. Para isso você vai mexer na matiz, para mudar a cor das coisas. A saturação é a força da cor. Então se você está trabalhando num vermelho e você aumenta a saturação, ele vai ficar um vermelho mais forte. Quando você diminui a saturação, fica com o vermelho mais claro. Nesse caso eu estou trabalhando a imagem inteira. Quando eu aumento a saturação, a imagem inteira fica muito saturada. E se eu tiro a saturação, ela fica por completo menos saturada, até que se eu chegar na saturação menos 100, a imagem está em tons de cinza, ou em preto e branco, ou como você quiser falar, mas não vai ter cor. E a luminosidade é o brilho da cor. Se é uma cor clara ou uma cor escura, amarelo claro, amarelo escuro. Nesse caso aqui, a gente não costuma usar a luminosidade afetando toda a imagem, sim cores individuais. Porque se você usar a luminosidade, você deixa a imagem um pouco mais clara, um pouco mais escura, de um jeito que tem outras ferramentas mais apropriadas para isso. E se você tira tudo, você deixa a imagem preta. Se você coloca no máximo, você deixa a imagem completamente branca. Beleza? A gente vai utilizar isso com as cores individuais daqui a pouco, quando eu mostrar a forma de agir em relação a isso. Agora você tem aqui a forma de agir. Principal significa que ele vai trabalhar a imagem inteira. É o que a gente já está trabalhando. É o padrão. Aí a gente tem cores que, quando a gente seleciona, ele trabalha só essas cores. Isso é muito útil. Então, por exemplo, se eu quero mexer na cor dessa flor aqui, que está mais puxado para o magenta, eu clico aqui em magenta. E quando eu mexer, por exemplo, na matiz, eu posso mexer aqui nos dados, mas eu também posso simplesmente pegar aqui e arrastar. Quando eu mexo na matiz, só o que é magenta vai mudar de cor. Olha aí, como agora o que é magenta agora é azul. Então, estou mudando, mexendo na matiz, estou mudando radicalmente. Agora é vermelho. Então, matiz dos magentas. Mesma coisa com a saturação dos magentas. Eu posso deixar a flor sem cor e só a flor. Só o que é magenta. Ou com muita cor radioativa de forma horripilante. E nesse caso, agora sim, com cores individuais, a luminosidade funciona um pouco mais. Eu consigo deixar a flor mais próximo do sem cor, ou preta, ou mais próximo do branco. Graças ao comando da luminosidade. Beleza? Então, eu consigo cores individuais através disso aqui. Vermelhos, por exemplo, que é o tom de pele. Se eu tirar a saturação, ela vai ficar sem cor. Tudo que é vermelho vai ficar sem cor. Quando eu coloco, ela vai ficar com mais cor. Eu poderia utilizar essa saturação para dar um pouco mais de cor a essa gestante. Agora, vamos supor que você não sabe qual a cor exatamente para o Photoshop de alguma determinada região aqui. Então, você tem essa mãozinha aqui. Quando você clica nela, nota que ela tem uma setinha para a direita e para a esquerda. Você pode utilizar ela com apenas um clique ou clicando e arrastando. Por exemplo, vamos supor que não está claro que a cor da pele da gestante era vermelho. Quando você clica, ele simplesmente já muda aqui para vermelho. Eu vou clicar aqui para ele mudar para o magenta. E eu clico novamente, ele muda para vermelho automaticamente. E aí, a gente pode trabalhar com o vermelho aqui normalmente. Mas, se você clicar e arrastar para a esquerda ou para a direita, que é a direção que diz aqui, você aumenta a saturação dos vermelhos. Então, vou clicar e arrastar para a esquerda, eu já deixo a pele dela sem cor. Ou para a direita, eu deixo com muita saturação. Então, é um macete. E outro macete que eu aposto que você não sabia é... Quando eu aperto Ctrl, clico e arrasto na cor, ele não muda mais a saturação em si. A matiz, eu estou mudando a cor da pele dela. Roxo, verde de uma forma, ou repilante. Porque eu estou com o Ctrl apertado. Fica feio fazer isso em uma pele. Mas, quem sabe em um amarelinho, eu posso clicar aqui no que é amarelo. Ele já muda para amarelo. E eu mudo. Tudo que é amarelo agora é vermelho. Tudo que é amarelo agora é verde. Então, a gente pode fazer essa mudança com o Ctrl apertado. Show! Vou botar zero aqui novamente. Vamos seguir com as funções dessa excelente camada de ajuste. Agora, quando a gente está selecionando uma cor específica, por exemplo, esses amarelos, você nota que tem um range aqui. Que quando a gente não está selecionando o amarelo, por exemplo, principal, a gente não tem. A gente só tem as duas barras perfeitamente idênticas. Mas, quando a gente vai para uma cor, por exemplo, amarelo, a gente tem um range aqui. Que é o range de atuação do que é amarelo para ele. Ele está principalmente nessa região aqui, onde realmente tem o amarelo. E atuando com um pouquinho dos laranjas, vermelhos e um pouquinho dos verdes. Certo? Essas duas barras significam o seguinte. A barra de cima, ela não muda. Ela diz qual é a cor. E a barra de baixo significa como vai ficar a cor quando você faz o ajuste. Então, se eu estou nos amarelos e eu mudo a matiz, para cá, por exemplo, pode notar que a barra de baixo, onde está amarelo, aqui já está vermelho. Ele está dizendo o que é amarelo com essa modificação da matiz, agora é vermelho. Tá bom? Então, para isso que serve a barra de baixo. Você também pode mudar a extensão do que ele considera amarelo. Ele está bem centralizado aqui no amarelo. Mas se você quiser que o amarelo para ele englobe mais coisa, você pode aumentar aqui mais para um lado. Olha, ele está englobando muito dessa figura como amarelo. Ou mais puxado para o verde. Então, você consegue aumentar esse range. E esses tracinhos menores é a transição. Aqui é o centro do efeito. E ele vai ter esse tanto aqui para fazer uma transição. Se você quiser uma transição mais brusca, você gruda esse tracinho aqui mais para cá. Vai ficar mais ríspido. Então, é para isso que você faz. Então, você consegue aumentar esse range aqui tranquilamente com as barrinhas. Ok? Deixa eu voltar aqui ao normal. Você também tem três contagotas aqui para modificar o range que você quer. Quando você muda uma cor, vamos novamente para... Pode ser esse magenta aqui. E quando ele já selecionou esse magenta, eu vou mudar a matiz. Pronto, transformei em uma coisa meio azulada. Quando você quer acrescentar uma cor para o cálculo dele, você vai aqui com mais. Porque eu quero acrescentar o amarelo. Então, ele deixa o range muito maior. Tudo fica bem exagerado porque ele vai até o amarelo para fazer esse cálculo. Então, ele muda essa matiz de uma forma horripilante. Mas pode acontecer quando você muda a cor de uma cor específica e ela não atinge todo mundo. Então, você clica onde você quer que ela atue. Ok? A mesma coisa, se você quer eliminar alguma coisa, você pode apertar no menos e clica aqui. E ele já escapa o amarelo dessa flor. E aí, ele já vai reduzindo aqui o range. E se você quiser começar, de novo, você clica dessa forma neutra aqui e vai clicando. Que ele, apesar de manter o range que você fez, certo? Mas ele vai centralizar na cor nova que você está clicando. O amarelo. Ele foi para o amarelo e mudou a matiz do amarelo. Mas com esse range que você escolheu. Beleza? Vou resetar aqui. E uma outra coisa que você pode fazer é combinar com uma máscara. Então, vamos supor que você queira. A máscara já vem aqui por padrão, certo? Quando você cria uma camada de matiz de retração, ele vem com a máscara branca. Ah, mas no meio não veio. No meu não veio. Não veio, então você vem aqui nesse menuzinho. E você clica em adicionar máscara por padrão. Ok? E aí, vamos supor que eu quero mudar a cor das folhas amarelas para alguma coisa. Então, eu vou aqui com o meu conta-gotas. Vou clicar aqui no amarelo. Ele clicou de amarelo. E eu vou mudar... Supor, eu vou transformar em vermelho. Ok. Só que ele está modificando muita coisa nessa imagem. Eu quero basicamente só as folhas que são amarelas. Então, eu posso combinar com a máscara. Eu vou pintar essa máscara aqui de preto. Ok? Como a minha cor de fundo é preta. Ctrl Backspace. Ok? E eu vou com o pincel ou B. Tá bom? Deixa eu ver se a dureza do pincel está em zero. Ok? Eu quero uma opacidade de 100%. Beleza. Vou aumentar o tamanho do pincel. E eu vou clicar... Eu vou pintar de branco. A cor já está branca. Na máscara. Onde eu quero que ele faça essa transformação. Então, aqui eu já estou conseguindo deixar só o que eu quero. Claro que eu estou fazendo bem rápido. Mas eu consigo fazer essa transformação localizada. Então, você pode combinar com as máscaras. Essa daqui eu quero manter amarela. Essa daqui eu quero deixar vermelha. Então, as máscaras também ajudam você aí. Uma outra coisa que muita gente se depara e não sabe o que fazer. Vamos supor que você vai voltar para a camada plano de fundo para fazer alguma coisa nessa camada. Não sei o que você poderia fazer. E quando você volta para a camada de matiz e atração, olha aí. Tudo zerado. Quem nunca se desesperou com isso? E é só um bugzinho do Photoshop. Significa que você está na aba principal. E você não fez nada na aba principal. Se você tivesse feito, ele estaria com todas as modificações. Vamos supor que eu tivesse colocado essa luminosidade aqui. Que está na máscara. Não é uma máscara. Então, só vai mexer nessas folhas aqui. Se eu clico no plano de fundo e volto aqui, ele não vai estar zerado. Ele vai estar em mais 100%. Mas não foi o caso. Ele estava zerado. Por quê? Porque ele voltou para o padrão na aba principal. Para eu ver essa modificação que eu fiz, eu tenho que ir para a aba amarela. E ele vai estar lá salvo. A matiz menos 44 que eu fiz aí. Sem nenhum problema. Então, é só voltar para a cor que você está editando. É assim que funciona a matiz e saturação no Photoshop. Ok? Eu vou resetar para começar de novo. Uma outra função bastante útil é a função colorir. A gente aplica uma cor só na camada inteira. Ah, mas por que não foi na camada inteira? Porque eu tenho uma máscara aqui preta. Então, vamos transformar essa máscara em branco novamente. Como a cor da frente é branca. Outback Space. Pronto. Agora sim. É uma camada zerada. E aí, ele está colorindo a imagem inteira. Se você usar uma máscara, ele vai colorir só o que você quiser colorir. Mas nesse caso, a máscara está em branco. Está colorindo a imagem inteira da matiz que você quiser. Nesse caso, a matiz vermelha. E aí, a gente pode mexer. E aplicar um filtro bem bacana aí. Mexer na saturação também. Muito azul, pouco azul. Certo? Então, e na luminosidade. Mas, como eu já disse, né? Quando você mexe com a camada inteira, você... É uma forma de clareamento que eu indico outras formas. Tem outras formas melhores de fazer. Como o próprio Nivez e a excelente camada de curvas. Mas o colorir é isso. É quando você quer aplicar um filtrozinho. Ou quando você quer colocar uma cor padrão em alguma coisa. Ele colore tudo que for colorível. Ou seja, o que é preto e branco não participa. Note que a roupa dela e a parte preta do cabelo não vai ganhar cor. Mas o restante vai. Então, é uma função muito bacana aí o colorir também. E por fim, para a gente zerar essa ferramenta, existe uma configuração. Deixa eu voltar o padrão. Existe uma configuração aqui, ó. Que você clicando nesse menu. Que você pode mexer a seleção automática de parâmetro. Ferramenta de seleção automática de ajuste e alvo. Salvar uma pré-definição. Quando você vai aplicar isso, um ajuste para muitas fotos. Você pode salvar e dar um nome. E carregar a pré-definição que você salvou. Então, isso é bem intuitivo. Mas essas duas ferramentas funcionam da seguinte forma. Quando ferramenta de seleção automática de ajuste e alvo estiver selecionado. Quando você criar uma camada de matriz e saturação. Ele já vai clicar aqui nessa mãozinha. Porque ele já sabe que você vai clicar em alguma coisa para saber a cor. Então, vamos comprovar. Está selecionado, né? Eu apaguei a camada. E vou criar do zero aqui uma camada de matriz e saturação. Automaticamente, a mãozinha já está selecionada. Então, se eu não estivesse com isso selecionado. Apago a camada e crio uma nova camada de matriz e saturação. A mãozinha não está selecionada. Eu teria que criar. Recomendo. Eu gosto de deixar aqui essa ferramenta selecionada. Agora, a próxima opção já eu não recomendo. A seleção automática de parâmetro. Quando você clica aqui e você cria uma camada do zero. Ele já vai para o matiz. E já deixa isso aqui piscando. Porque ele acha que você vai mudar a matiz. Então, se eu apagasse e criasse uma camada nova. Ele já ia piscar o cursor aqui na matiz. O que eu não recomendo. Beleza, gente? Então, são essas as possibilidades. Essa completíssima, incrível ferramenta. Matiz. Saturação. No Photoshop. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilha. Que toda semana tem vídeo novo no canal Tratando Foto. Meu Instagram está aí na tela. Muitíssimo obrigado por sua atenção. E boas fotos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho